salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método de você está criando o seu rc bandido moda de rapaziada exatamente isso galera tem muita novidade hoje tem muita coisa bacana tô me preparando aqui todo tá certo eu vou trazer de cara um método para você tá criando o seu rc bandido moda acho que tem o tem gente até hoje que tem dificuldade queria trocar e realmente o grid que atualmente que funciona ele dá um pouquinho de dor de cabeça tem que tentar várias vezes assim para você conseguir vamos lá vou trazer um método todo top tá novo tá bom através desse método vai sair método de fazer tunagem de carro de carro né de de carro para carro né o meu gbns enfim tem muita coisa boa não vou dar nem spoiler aqui tá bom tô me preparando aqui então já de cara já vou gravar um vídeo aqui com o good black brigadão good black a gente vai precisar da ajuda de um amigo para fazer o rc bandido moda de estou numa sessão de convite o good black o amigo ele vai precisar ter uma outra propriedade que ele vai mandar o convite no caso que o good black vai entrar na arena dele vai me mandar um convite essa é a função que o amigo vai fazer nesse método aqui tá bom então galera eu vou entrar aqui na minha arena e qual é o passo que a gente vai fazer claro eu tô gravando aqui no 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 ps4 provavelmente esse método aqui esse do rc de bandido vai funcionar tranquilo no xbox esse aqui tá bom é e aí os outros que eu vou trazer eu vou ter que testar no xbox também porque vamos ter que ter um o chique com seu o pelei louco não não deu deu um delay aqui tô travando aqui andando igual um a lá desbugou eu em galera enfim ó já chegou a notícia aqui agora chegou a notícia aqui agora já ia falar do merg bens novo no xbox o marco ridalco acabou de fazer funcionar aqui tá bom então tá funcionando xbox também vamos ter que ter uma certa agilidade mas enfim vai dar certo vamos lá galera primeiro passo vai ter que ter o rc bandido moda tá bom e e um carro mod para passar na verdade galera perdão se você não vai ter que ter um rc bandido moda você vai ter que ter o rc claro que você vai deixar ele moda obviamente então a gente vai acessar olha a tonagem do meu bandido aqui ó e aqui na aqui na acessou a tonagem parou aqui na tonagem tá dei seta para a direita acessei a tonagem a gente vai desligar a internet tá bom galera vou desligar a internet aqui no menu mesmo tá vou voltar vou cair para o modo história do modo história eu já vou voltar aqui para a sessão aonde o goodback aqui no caso o amigo tá me ajudando beleza vamos lá galera então aqui é o seguinte ó eu esqueci de falar para vocês pessoal que tem que deixar que deixar mas é bom você deixar em última localização tá bom galera assim você aparece aqui perto enfim e também a gente vai usar a segmentação ali o modo de mira diferente para a gente poder fazer o glitch aqui tá certo então assim agora do xbox não testem primeiro antes de começar o glitch ou dá para você testar na hora ali no menu de amigos eu já até ensinei tá bom para a galera do ps4 é mais tranquilo olha lá bugar de novo mano é doido que tá acontecendo com isso aqui eu hein enfim vamos lá galera galera olha só olha só como que é aqui aqui a gente vai agora ver um carro mod tá bom galera um carro mod aí que a gente quer passar tunagem para o bandido eu vou fazer com o esse carro aqui ó tá que tá na f1 perfeito galera aqui é o seguinte agora a gente vai achar alguém lá na comunidade do canal tá bom peço que vocês entrem na comunidade do canal me fortaleça a gente tá chegando perto de 5.6 mil membros tá bom então entre na comunidade tal já estamos 5.746 tá bom então clica ele é vai ali clique em pesquisar coloca o nome irmã nos gamers e você vai achar a comunidade tá vem jogando agora clica aqui para entrar na na sessão de algum jogador e a gente vai fazer aquele teste do modo de mira diferente ó a gente fica no primeiro alerta duas vezes botão ps segue de novo se mudar lá beleza esse é o cara tá então a gente segue mais uma vez a gente precisa que esse alerta venha rápido perfeito entra no carro mod tá veja que a gente vai ficar bugado que a gente se ligou a internet lá no menu do bandido vou dar seta para a direita e ó eu não fui para a oficina tá vendo eu acessei o menu aqui de dentro do carro tá bom então a gente vem aqui na blindagem ó muda aqui a blindagem volta lá para a última mesmo tá tem que fazer alguma alteração tá bom agora a gente vai aqui vender tá prepara hein galera rapidinho vai clicar para vender ó vendeu duas vezes botão ps segue aqui ó o jogador confirma a primeira cancela a segunda beleza desce do carro tem que ser rapidinho tá bom viu que não vendeu o carro mas eu botei para vender tá bom e seguiu amigo modo de mira diferente confirmei a primeira e cancelei a segunda agora o goodback o goodback aí a sua parte agora agora o amigo vai mandar um convite da arena dele ele tá na arena dele aqui também aqui do lado né vamos lá ele eu fico aqui de frente com bandido o goodback vai mandar um convite da arena e ver se chegou tem aqui tem aqui pai galera aqui ó o convite do goodback ó da arena o que que eu vou fazer galera eu vou aceitar e clicar seta para a direita sem parar tá bom vamos lá ó cliquei seta para a direita seta para a direita seta para a direita sem parar seta para a direita até aparecer lá na na arena dele tá bom galera vocês viram que o meu bandido era azul com roda big bar né enfim apertando seta para a direita acho que não precisa apertar tanto assim mas enfim vamos sair vamos entrar agora na nossa arena se tudo correu bem tá vai pegar a tunagem daquele é aquele carro que eu fiz o esqueminha lá de vender tá bom galera vamos ver galera olha lá daqui eu já vi que pegou roda f1 mas que merda tá acontecendo esse delay aqui tá doido aí galera tranquilo de fazer quem tinha dificuldade vai fazer agora de primeira pegou toda a tunagem daquele carro que eu botei para vender lá olha aí na f1 verde vamos verificar se eu perdi o carro tá aqui galera ó o ardente aqui ó beleza então o carro tá aqui ó ó o bandido tá mod é que ajuda do amigo mas tá muito fácil você ajuda ele ele te ajuda agora vem até o bandido aqui faço uma alteração tá bom vou mudar carroceria aqui mesmo vou pôr aquela carroceria da burrito cadê eu acho bonitinho aqui ó top mudei fiz uma alteração pronto galera tá muito tranquilo de fazer faço 100% arrebenta no botão de like galera vou ficando por aqui goodback muito obrigado bom trabalho goodback vai trabalhar tá até atrasado me ajudando aqui muito obrigado valeu espero que vocês tenham gostado galera arrebenta no botão de like tem muita novidade hoje compartilha com força vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto beijo